Ó, tá rolando uma campanha, que é pra voltar a monetização do Flow, e a gente tá aqui, né, pra falar disso, pra estender a mão, assim como eles estenderam a mão pra gente lá no comecinho, falar, mano, a gente também não tá aqui pra amenizar nenhuma fala que aconteceu lá, certo? A gente só tá aqui pra olhar pras famílias que trabalham lá, são mais de 80 pessoas, mano, mandei mensagem pro Igor, a gente trocou uma ideia, se resolvemos. Mano, que o YouTube possa ver isso, todo mundo se, como que eu posso falar, mobilizando, né? Mobilizando, todos os podcasts, né? Exato, cê tá com os caras de novo, porque, mano, muitos canais deles, dos estúdios deles lá, perderam a monetização, e a monetização é muito importante pra quem tem um projeto muito grande, pra, tipo, pagar todos os funcionários, pra tudo bonitinho, atender todo mundo, então, pra que eles não tenham que tomar nenhuma medida de, tipo, mandar o pessoal embora, sabe? Pro projeto continuar, porque eu acho que tem que continuar, é importante pra cena, a gente tá aqui... Então usa a hashtag no Twitter lá também. Exatamente, a gente tá aqui pra esticar a mão pros caras e, mano, que precisar, tamo aí. Certo?